Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre sabonete líquido de bebê. Agora vocês vão me ver vendo essas coisinhas aqui no meu canal também, né? Dicas de coisinhas de bebê e tal, maternidade, eu sei que vocês gostam. Enfim, eu comprei muitos sabonetes de bebê quando eu tava grávida, a maluca. Muita gente fala assim, ah, o melhor é o da Granado, de glicerina. E aí vai lá e compra um montão. Eu não. Eu via vários, eu queria experimentar vários na minha filha. Ele ainda tava grávida quando eu comprei. E eu comprei de várias marcas diferentes. Isso foi muito bom pra eu chegar à conclusão de qual que eu gosto mais, sabe? Então eu vou falar de cada um deles. O primeiro que eu vou falar pra vocês é desse que vai aparecer aqui na tela. Porque eu não tenho ele em mãos pra mostrar pra vocês agora. Por quê? Porque eu deixei ele lá na casa da minha mãe. Que é o Mamãe Bebê da Natura. Ele é muito cheiroso. Muito cheiroso. Então, na minha opinião, vale a pena por ser absurdamente cheiroso. Não deu nenhuma alergia na minha filha. E ele limpa bem o bebê, né? Então, assim, é lógico que a gente limpa o bumbumzinho dela antes de lavar. Mas a gente quer lavar bem a pele do bebê. Até porque as pessoas pegam no colo. E tem que ser lavado. Não é só passar uma aguinha, porque não tem sujeira. Tem que passar um sabãozinho, sim. Porque tem vírus, bactéria, que pode estar na pessoa, né? E passa pro bebê quando pega no colo. Então, eu achei que limpa bem. Só que um ponto negativo, na minha opinião, ele demora muito a sair da pele do bebê. Fica a pele do bebê escorregando com aquele sabonete um tempão até sair tudo. E a gente sabe que banho em bebê não pode ser um banho muito demorado. Eles já começam a ficar com as mãozinhas mais roxinhas. Ainda mais aqui em Teresópolis, que faz frio. Por mais que a água esteja quentinha. Não é legal deixar muito tempo. Então, acaba fazendo com que o banho se prolongue. Porque demora muito a sair da pele do bebê. Outro que eu achei nesse mesmo nível é esse aqui. Ó, que é o Baby Dove. Esse aqui, ele é hipoalergênico. Ele é muito cheiroso. Hidratação glicerinada. Sabonete líquido da cabeça aos pés. Porém, na cabeça da Luísa, eu sempre passo champuzinho. Porque ela tem cabelo e tal. Então, eu passo champuzinho. Eu nunca passo sabonete. Aqui tá dizendo que o pH é neutro para pele de recém-nascido. Sem lágrimas, sem corantes artificiais, sem parabéns, enfim. Ó, é esse aqui. Ele é muito cheirosinho. Ele tem cheirinho de bebê no banho mesmo. Ele é bem cheirosinho. Eu gosto bastante. Cheirinho de... Um cheiro frutalzinho, assim, gostoso, sabe? Mas eu acho que ele tem o mesmo... O mesmo problema desse do mamãe bebê. Que é demorar a sair da pele do bebê. Pele do bebê, por menos que... Mesmo que você passe pouquinho, você fica passando, enxaguando milhões de vezes até sair totalmente. Então, isso pra mim é um ponto negativo. Vocês vão ouvir uns chorinhos da Luísa, mas não é choro. Ela tá conversando, tá numa fase de conversar e a Eder tá lá conversando com ela. Esse aqui eu gostei muito. Esse da Granado. Esse não é o de glicerina tradicional que todo mundo gosta. Esse é um de camomila. Ele é calmante, base vegetal, extrato natural. Ele é um sabonete relaxante. Ó. Esse daqui eu lembro que vocês devem ter visto, porque eu lembro de ter mostrado pra vocês. Eu ganhei, quando eu tive a Luísa, o plano de saúde de dar um kit pras mães da Granado. O meu plano de saúde é a mil, tá? A mil quatrocentos. E aí eu ganhei esse kit. E esse aqui... Aí eu lembro a primeira vez que eu dei banho na Luísa com esse sabonete. Nossa, ela não parava quieta. Ela só chorando, reclamando. Não dormia. Aí eu resolvi dar um banho nela. Porque ela ama tomar banho. Então ela já relaxa. E esse daqui tá dizendo que é um banho relaxante. Aí eu amei. E o cheiro é muito gostoso. Pra mim não tem aquele cheiro de camomila. O que tem cheiro de camomila real é o shampoo da Johnson. Que eu uso no cabelinho dela. Tem um cheirinho de camomila muito gostoso e relaxante. Esse aqui nem tem tanto cheiro de camomila. Mas é um cheirinho puxando pra camomila. Mas não é aquela camomila do chá que a gente conhece, sabe? É um pouquinho diferente. Ai, mas é muito gostoso. Pra mim tem o cheirinho da minha filha. Porque é um dos que eu mais uso, ó. Tá bem usadinho. A consistência é boa, limpa bem e sai facilmente da pele. Sem precisar ficar enxaguando milhões de vezes. Esse daqui eu usei uma única vez. Que é o de lavanda. Mas é porque eu não sou muito fã de lavanda. Mas, gente, aqui tá dizendo que é dermatologicamente testado. pH da pele, base vegetal. A gente sabe que lavanda é bom também pra dormir. Não criança, mas adultos também, né? Então, é uma coisa legal. Acho que a Granado pensou nisso, né? Uma coisa que dê uma calmaria. Não sei vocês, mas a rotina que eu faço com a Aloysia é dar banho nela à noite. Que ela já relaxa. Aí tem o mamazinho. E ela dorme. Ela tem dormido bem à noite. Então, o banho dela já associa. Tomou banho, ela já dá aquela relaxada. Então, se a gente tem opções de sabonetes que ajudam ainda mais a relaxar, melhor ainda, né? Então, esses dois da Granado, pra mim, nota 10. O glicerinado, que é só de glicerina, né? Eu também já usei nela, mas eu não tenho frasco aqui pra mostrar. Eu gosto, acho cheirosinho, mas pra mim ele é o menos interessante. Eu gosto de coisas cheirosas. Vou falar pra vocês desse aqui, da Protex. Foi um que eu não gostei muito. Eu achei ele muito aguado. Enquanto esse aqui é grosso a ponto de demorar a sair da pele do bebê, esse aqui eu achei muito aguado. O que acontece? Aqui faz frio. Luísa gosta de ficar totalmente embaixo d'água, só a cabecinha pra fora. Porque a água quente, sim, ela ama. Bate as pernas, ela ama. A parte que ela reclama um pouco é quando eu pego ela e boto a leveiradinha de bruxo pra lavar o bumbum dela. Então, ela não gosta muito porque ela sai da água e sente um pouquinho de frio, né? E aí, às vezes, se estiver muito frio, o que eu faço? Eu pego o sabonete e ela, meio assim, boiando mesmo assim na minha mão, eu vou embaixo da água e lavo o bumbumzinho dela lá por baixo da água mesmo. Quando o sabonete é consistentezinho, iguais esses da Granada e tal, você consegue lavar o bumbumzinho da criança lá embaixo da água mesmo. Quando é ralo assim, enfiou a mão na água e o sabonete já sai. Ele parece que tem água, você bota na mão e já escorre entre os dedos, de tão ralinho que é. Então, não curti. O cheiro é bom, é bem gostosinho. Mas, ele tem cheiro de hidratante de passar no rosto. Da Nivea, sabe? Tem esse cheiro. Sabonete líquido cabeçam os pés, proteção delicada, sem corante, sem álcool, sem parabéns. Ele é pra peles delicadas, tá vendo? Mas eu achei muito ralo, não curti. Esse aqui, que é o Johnson Super Limpeza Super Poderosa, ele é, pra mim, ele é um dos mais cheirosos. Sério, ele é um dos mais cheirosos. Gostei demais, demais, demais. Remove 99% das impurezas, pele macia, hidratada, mãos e corpos. Ele é muito cheiroso, gente, muito cheiroso. Mas, eu também achei que ele demora um pouco a sair da pele. Aquela coisa que gruda, você tem que lavar muito bem. Eu fico pensando, porque fica da cabeça aos pés, né, e tal. Se passar na cabecinha do bebê, gente, pra sair do cabelo, deve demorar muito, sabe? E tem banhos que não pode ser demorado, principalmente se tiver frio. Tem criança que não gosta do banho. Louise ama, ri à toa. Mas tem criança que não gosta. Imagina, a criança chorando, você é doida pra tirar do banho e o sabonete não sai. Então, pra mim, isso é um ponto negativo, tá? Não precisa ser tão ralo quanto o da Protex. Mas também não precisa ser tão pegajoso. E esse aqui, Baby Dove, que eu gostei demais, demais, demais. Esse Baby Dove, ele também é da cabeça aos pés. E ele é hidratação enriquecida. Quando eu vi hidratação enriquecida, eu já pensei, vai demorar a sair da pele, vai grudar. Não é. Esse aqui, que é Baby Dove, hidratação glicerinada, ele gruda na pele e demora a sair. Agora, esse daqui, que é hidratação enriquecida, ele não gruda tanto. Mas, gente, é bem cheiroso também. Pra mim, assim, nota 10. Então, os que eu não compraria de novo. Protex, eu não compraria de novo. Esse aqui, acho que eu compraria porque ele é muito cheiroso. Mas eu daria num bebê maiorzinho, que pode demorar mais tempo no banho, tá? Mas esse da Protex, definitivamente, eu não compraria de novo. Esse daqui, eu compraria de novo porque é muito cheiroso. Só demora a sair da pele, mas eu daria num bebê mais, um bebê maiorzinho. Mas, sem dúvida, os meus preferidos é esse aqui, de camomila. E esse aqui, da Dove, tá? Mamãe e bebê também, eu fico tentada a comprar mais porque eu acho que ele é o mais cheiroso de todos esses que eu mostrei. Tem cheirinho de mamãe e bebê. Mas esse fato de demorar a sair da pele também me incomoda. Até eu já tomei banho com aquele mamãe e bebê. Quando eu fiquei internada, né? Que eu tive neném e eu tomei banho com ele. Da minha própria pele demorava a sair, já dava agonia. Imagina da pele do bebê, que já é escorregadia, né? Você fica naquela aflição ali. Então, eu até compraria de novo pra uma criança maior. Mas, nesse momento, os meus preferidos, sem dúvida nenhuma, são esses dois, tá? Então, é isso. Achei legal fazer esse tipo de vídeo porque eu procurei esses vídeos também na hora de comprar sabonetinhos. E é legal ter esse conteúdo no YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários também os sabonetes líquidos, champuzinhos que vocês compraram, se arrependeram. E os que vocês gostaram demais. Dá dica pra mim também, que eu sou mãe de primeira viagem e vou amar essas dicas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha no vídeo. E se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.